Música Bum, bumbum, 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 E aí, mãe, para Olha que cê tá com essa Olha que cê tá com essa Olha que cê tá O sol e o mais desmantelaram que maneiras Sou mal do mal Bora, Léo Pinho A desgata que é de barra pra você E aí, mãe, para Olha que cê tá com essa Olha que cê tá com essa Olha que cê tá Rompul no paradão Rompul no paradão Ela vai escapultando Ela vai escapultando Rompul no paradão Vai descer no cabuna no céu Ela tá de frente, ela tá de goza, ela me encerrando, pô na hora Ela tá de frente, ela tá de goza, tô me encerrando, pôs pôs Ela tá de frente, ela tá de goza, ela me encerrando, pô Ela tá de frente, ela tá de goza Ai mãe, para, olha que cê tá com essa Ai mãe, para, olha que cê tá com essa Ai mãe, cê tá com essa Ai, mãe, baralha que senta com essa Ainda, mãe, baralha que senta com essa